Agora o Fred Viana, ele disse o seguinte, isso aqui foi uma pergunta, na verdade foi um comentário mais extenso e eu peguei só essa afirmação dele, que nenhuma tecnologia é 100% segura. Eu sei que muitos podem dizer isso, quando eu trago alternativas às soluções das Big Techs, e aí quando eu trago alternativas ao usuário, a pessoa pode dizer o seguinte, mas nenhuma tecnologia é 100% segura Anderson, se eu migrar para essas alternativas que você listou, eu estarei 100% seguro? Então o indivíduo está me dizendo o seguinte, olha, se não tiver algo que me garanta 100% de segurança, eu não vou migrar. Sabe onde está o erro neste argumento? É que não existe nada 100% seguro de fato, mas existem coisas menos e mais seguras, e é isso que você deve se atentar. Existem níveis baixos de segurança e níveis altos de segurança. E o que você prefere ter? Você prefere ter uma fortaleza ou uma cerquinha de arame? De forma análoga, o que você prefere ter para a proteção dos seus dados? Uma muralha ou uma cerquinha de madeira? É disso que estamos tratando. É de você utilizar o que tem de mais avançado, o que tem de melhor em cibersegurança, para proteger seus dados? É isso. Não se trata de você ficar 100% seguro, se trata de você reduzir ao máximo os riscos, porque não existe vida sem risco. Viver envolve risco, seja no mundo físico ou no mundo digital, no meio digital também é a mesma coisa. O meio digital nada mais é do que o mundo físico replicado no mundo virtual, no meio virtual. Por exemplo, você que voou de avião é considerado o meio de transporte mais seguro, mas ele é 100% seguro? Não, né? Vez em quando cai um avião ou some, ninguém descobre. E aí? Mas só por isso você não vai andar de avião? Porque um ou outro cai, você não vai andar de avião por conta disso? Mas é o meio de transporte que mais reduziu o número de riscos. Por quê? Porque ele é rápido e eficiente. Só que quando dá um desastre, muita gente falece. Então ele precisou se adaptar, melhorar, melhorar cada dia, para se tornar mais seguro. Agora vamos para outro exemplo, o carro. Se você dirige a 80 km por hora, saiba que você está se deslocando a 80 km por hora. No meio de um monte de outros veículos. E o que está te protegendo é um cercadinho de alguns centímetros de metal, vidro e plástico. Então, veja, o que acontece? As construtoras de carros, elas fizeram o máximo para reduzir ao máximo os riscos. Para caso aconteça uma colisão, você ainda saia com vida. Logo, devido a todos esses riscos reduzidos, então você tem toda uma carcaça de metal sendo esmagada antes de chegar até você, até o airbag, desde o para-choque até o airbag, você se sente seguro. E por isso, e por esse motivo, você dirige o seu carro, porque o risco foi reduzido ao máximo. O mesmo vale para as ferramentas de proteção de dados. Elas reduzem ao máximo os riscos. Agora vejamos para as soluções, vejamos as soluções das Big Techs. As Big Techs, elas precisam priorizar mais a conveniência do que a segurança. Por quê? Se elas priorizam mais a segurança, exige que haja mais etapas de validação por parte do usuário. Exige que o usuário tenha mais responsabilidade. Então, ela parte do princípio que você confia nela e começa a oferecer uma solução para você que não é tão segura. É mais conveniente e menos segura. Por exemplo, ela começa a armazenar chaves de descriptografia na nuvem. Ela começa a armazenar backups na nuvem. Para que você não tenha a inconveniência de armazenar localmente, de criar cópias você mesmo. Então, é a dependência da conveniência. É o ciclo vicioso. É as algemas que amarram os indivíduos à conveniência. Mas isso tem uma barganha. Ao aceitar essa conveniência, ao aceitar ficar preso a essas amarras da conveniência, você estará barganhando sua segurança. Ao deixar nas mãos das Big Techs, que são empresas com falhas, que são atacadas o tempo todo, porque elas armazenam quantias imensas de dados de muita gente. Então, elas são alvos diretos de cybercriminosos. Cybercriminosos estão o tempo todo atacando essas empresas, porque eles sabem que ali eles vão encontrar ouro. E, eventualmente, como acontece todo ano, eles conseguem ter sucesso na invasão. E isso vai continuar acontecendo, enquanto as pessoas não estiverem dispostas a barganhar um pouco de conveniência para ter mais segurança. Então, respondendo aqui, concordo, nenhuma tecnologia é 100% segura e não é o objetivo ser. O objetivo é ela ser o mais segura possível e que o usuário tenha a competência, conhecimento e a capacidade de equilibrar entre segurança e conveniência. Mas isso não vai acontecer com ele dependendo diretamente das Big Techs. Com ele amarrado à conveniência. Enquanto ele estiver amarrado à conveniência, isso não vai acontecer. Mas uma vez que ele sai das amarras da conveniência e aprende a se proteger de verdade, a proteger seus dados e navegar de forma segura, ele consegue obter esse equilíbrio e usar ferramentas mais seguras possíveis para a proteção dos seus dados. E é isso que importa. Porque o que importa é você ficar o máximo seguro, de acordo com a importância que você dá aos seus dados. Estamos buscando aqui o máximo de segurança que podemos. É melhor você ficar 70%, 80% mais seguro do que 10%, 15%. Concorda? Não é melhor você ficar 80% mais seguro do que 10%? Os 10% talvez é o que você tem agora. É o suficiente para te proteger? Eu não sei. Qual a importância que você dá aos seus dados? Vai depender disso. Vai depender da importância que você dá aos seus dados. Esses dados poderão cair em mãos erradas? Porque, de novo, as soluções oferecidas pelas Big Techs são centradas mais na conveniência do que na segurança. Então, fatalmente, em algum momento, elas serão invadidas. E aí eu te pergunto, quando isso acontecer? Quando seus dados, suas contas, forem invadidas através dessas soluções padrão, qual será a perda que você terá? Você tem que pensar nisso. E uma vez que você sabe que as alternativas padrão das Big Techs não vão te oferecer a segurança o suficiente para proteger esses dados, você irá buscar pelos 50%, 70%, 80%. E é isso que vai te livrar os principais cyber-ataques online. Só o fato de você sair da conveniência e ir para uma alternativa já livrou você da mira de vários atacantes, de várias ameaças. Só o fato de sair ali do centro das atenções dos atacantes, que vão visar sempre as plataformas, as soluções das Big Techs, você já estará mais seguro do que a maioria da massa de usuários. E se você vai além, utiliza do conhecimento, aplica um método validado e definitivo com estratégias de proteção, aí é que você estará blindado de verdade. Agora, isso demanda uma escolha. Para isso, depende de uma escolha sua, de você fazer essa mudança. Que esperar cair no colo, isso não vai acontecer.